E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa e nesse vídeo mais um vídeo de GTS 1 Novo GTS 1 que saiu lá no canal do Dantrunk, simulador E vamos aqui para o teste Drive Lockstoffs, é vamos ver o que é que vem de novidade aqui Esse FH Ratinha será na versão, não sei, eu chamo de atualização que é para chamar os caras para assistir Olha esse scan eu não tinha, vamos logo regular o gráfico aqui, vou dar uma reguladinha, tirar aqui umas paradas que não servem para nada Ih velho, ele sempre quando ele traz, ele sempre muda o céu, muda várias coisas, tá ligado O jogo nunca vem do mesmo jeito, é a versão 7.1 se eu não me engano Ou é 7.2, não lembro Ah velho, como eu faço para instalar, pega o link aí na descrição carinha E vai lá que você vai ver, muito massa, é muriçoca Tem carga diferentona, tem um monte de coisa aí, então vamos testar qual o primeiro aqui Será que está pegando o multiplayer? Olha essa carga aqui de cimento Eu conheci um cara que ele falava cimento, eita filha Ei, você está mal de venda de cimento? Não sei não, nunca nem vi Aqui ó, carga de cerveja é a mais bonita de todas Três eixos, três eixos do cimento, e vamos ver se pega um link Deixa eu ver É, a vez não está pegando, porque não pega Não está pegando porque eles desligam o servidor de vez em quando Porque quando a versão não pega, aparece Não foi possível conectar, ou é falha Porém pega Só que está desligado o servidor, vem quando a pulsar desliga os gameplays Vamos botar aqui Para dirigir ali Para nós ver aqui o que tem para nós Olha o interior, eite É um scanner vermelho, não sei se ele disponibilizou as skins Para a gente pintar, geralmente eles não botam nada, é bem difícil Mas olha a cor que é E é umas cores fortes da fera Toda vez é uma coluna forte Esses carinhas, velho, gostam de umas cores Não cheguei Não dá por causa de diminuir, tinha ligado não Tirar uma saturaçãozinha Barneys Olha Agora esse vidro aí, velho, não assenta muito não Bota um fumezão, 120% Aumentar aqui e voltar Vamos ver aqui agora os reboques Slugs Tofs Para nós pegar um Areia Aí, para combinar com ela tem que ser dois eixos, não é que ela é toquinho Não tem outra carga dois eixos, só tem essa Agora ele arqueou o bitrem aqui, as outras cargas e deixou essa Baixona, parecendo de tiozão, velho Oi O céu está top Agora esse caminhão é do World Truck, né, velho Parece, olha lá, o chassi dezembro Esse caminhão é do World Truck Aí não gosta do WTD assim não, menino Olha lá a carga, desarqueada Frente no céu, traseiro nos inferno Vamos dar uma ré para trás aqui para nós ver como é que vai ficar Acho que não vai assentar muito bem não, velho Tenho uma dica para você nesse vídeo massa, se liga A dica é o seguinte, carinha Aí você está aqui na rua e todo mundo, ei, gol, ei, eu acabei Eita, quem será que está jogando? Aí vai olhar nas televisão, não enxerga nada, não consegue ver Ou então, amigo, se eu falei, assiste esse filme aqui que é massa, tá? Aí tu chega em casa doido para assistir, tua mãe está assistindo, vale a pena ver de novo Então para resolver o seu problema eu lhes apresento o aplicativo Brasil TV Mobile Nesse aplicativo você pode assistir filme, anime, série, Star Plus, canal de futebol, canal adulto, HBO, notícia, tudo que você quiser, cara Sabe quantos filmes tem disponível lá? 250 mil Sabe quantos canais tem? Mais de 500 canais Para você assistir o que você quiser lá, não vai faltar Não está com a fera que você não acha que você queira assistir Está disponível para celulares Android e a versão web para PC e iOS Depois que passar os 7 dias que for acabar o seu plano básico de graça Você vai ter que ativar o seu plano Premium Vitalício Que é para sempre no seu celular E assim que você comprar esse plano Tem uma vantagem Que aí você vai ganhar também o plano Vitalício no aplicativo HTV App Que é o aplicativo que você pode instalar no seu TV Boss, na sua televisão Smart E no seu TV Stick Android, cara Aí só no clique, pô, você vai ter aí para sempre o plano em todos os seus celulares Computador, televisão, enfim, tudo E você vai ser muito feliz com seus filmes, animes, séries, tal e tal e tal Está esperando o que? Cuida aí no link no comentário fixado na descrição Tamo junto e é nóis e vamos assistir Galera, também eu não vou botar a skin aqui Eu tenho até algumas skins dessas cargas aí Que essas cargas aí vinham em outras versões Só que eu perdi a pasta do GTA Paguei sem querer tudo, perdi tudo Vem quando eu faço isso, dá uma raiva Só que eu tenho algumas salvas na pasta Lá, tá ligado? Pizzar Que é lá que eu pinto Porém, velho Pra acertar tudo de novo, vai Daí eu não lembro não Porque tem skin que ele traz que serve pra duas cargas ao mesmo tempo Dois eixos e Débora, tá ligado? Mas tá bonitinho, velho Mas vamos pegar um britain pra combinar O bitain é vermelho Tem que fazer aquele bugzinho lá, tá ligado? Bota um caminhão três eixos Eu acho o bitain Aqui, eu volto Eu boto na escaninha pertinho Selecionar emprego ao mesmo tempo Selecionar e volta e dirigir Eita Só quem é das antigas aqui sabe fazer isso, massa Olha aí, olha aí Aí tem textura, né? Que a gente tá vendo O mato Diferentão O asfalto Caminhões Até as árvores são diferentes O céu Vai ver essa escaninha massa E por aí vai Ó, como o bitain é vermelho Vai assentar Vai ficar Galera Vocês me seguem no Tico Teco não? Eu tô com os vídeo massa lá, velho É porque vocês não querem me seguir Oi Acentou Só faltam as rodas assim Prata, tá ligado? Um prata bem forte Pra acentar Pra combinar mesmo Tá ligado não? Oi Que fica esse negócio Preto, branco Preto, branco E é doido É doido, urbo Ó, leão-meirãozão Diferenciado Vamos botar ele na reta Ó Coisa mais linda Ficou bonito Vamos tentar dar uma quebra de arrasinha Quando descer a ponte Se nem não bota 80 nunca não É que esse caminhãozinho não puxa não O bitain Se botar na subida do pedágio Ele nem puxa E aqui ele tomba Com certeza Não tá arqueado nem nada Se der uma puxadinha Um pouco mais Tamba E o vídeo acaba Olha Então é isso aí Tamo junto E é nóis Valeu Um beijo Um queijo Até a próxima E fui